Fala rapaziada, mais um vídeo no canal e hoje um desafio especial com o Tim Falcão, né? E aí, Enzão? Oficial, né? Original. De novo esse trio. O que vai ser hoje? Mano, hoje é um desafio difícil, hein? Difícil? Esse aqui meu pai manja muito, hein? Olha aqui onde a gente vai ter que acertar a bola. Vai ser difícil pra nós falar, porque meu pai é considerado rei disso. Você também vai, óbvio. Eu também vou chutar? Você também vai chutar. Vai ser o seguinte... Apesar que no último vídeo eu dei tem, né? Por isso que você vai chutar e normalmente eu ia te dar chute a menos. Mas depois do penúltimo vídeo... Igual. Você vai ser igual. Igual. Lembrando que alvo principal... Quantos pontos? 10 pontos. Secundário, que é daqui até aqui, travessão, 2 pontos. Então, acertou 2, 2, acertei em travessão, ganhei por 2 pontos. Certo. Certo? Concorda? O que nós vamos fazer? Concordo plenamente. 3 chutes da linha da área, que é pertinho, essa área é menor. 3 chutes do pênalti e 3 chutes 1,5m pra lá do pênalti. São 9 chutes cada um. Certo. Somou a pontuação, a gente vê o campeão. Beleza. Fechado? Fechadíssimo. Entendeu? Entendeu? E mais uma vez, gente, passando pra agradecer pra vocês. Lemos lá os nomes que vocês colocaram. Nós vamos atrás de muita gente pra participar da gente do canal. Vai ser um ano muito especial. Com grande oportunidade, num certo momento, a gente aumentar pra 2 vídeos por semana. A gente ainda tá analisando isso. 2 vídeos por semana, hein? Já vai falar, não? Vai dar uma dica? Vai dar uma dica? Não, não. Só pra eles saberem. Tem surpresa aí, hein? Quanto mais vocês interagem com a gente, quanto mais vocês estão com a gente, mais a gente pensa em surpresa pra vocês. Então, Flá, já deu a dica, logo, logo tem surpresa. E é o seguinte, comentem agora, que a gente gosta muito de ler os comentários. Não adianta criticar, gente. Já falei, aqui é um canal de amigos, de família. O importante é que vocês entendam que vocês façam parte da nossa família. Certo? Vamos se divertir. Vamos pro vídeo? Bora. Bora. Se divertir ganhando do meu pai. Então, vamos fazer o seguinte, quem começa daqui vai invertendo, certo? Pra não ter essa... Então, quem começa primeiro aqui, a terceira na outra. Então, vai, eu sou o segundo. Eu começo aqui. E o Enzo é o terceiro. Ah, entendi. O que você quis dizer? Eu quero começar a ganhar. Então, vai. Vamos, Flá. Não tem boi se você é goleiro, se você não quer nem saber. Depois desse chute, você já pode tirar sua luva, que eu não quero desculpa. Certo? Pode fazer já? Vai embora. 1 a 0. Não tomou café. Não tem boi. Errou, errou. Eu não sei como bater daqui tão perto. Posso ir? Vai. Quando eu faço isso aqui, afogo, né? O quê? Quando eu faço corridinha aqui... Eu não erro. É igual o Jucanala fazendo capoeira lá. Não. Pegou no travessão. Mas o quê? Errei, mas pegou no travessão. Pai, mas bateu no ar com antes. Não importa, pegou no ar e no travessão. 2 a 0 pra mim. 2 a 0? É. Pra que força? Ele não aprendeu. Ele não aprendeu ainda. Ele não aprendeu ainda. Meu Deus, passou do lado. Pra que força? Ele não aprendeu ainda. Agora fala pro seu avô. Ele é goleiro. Fala pro seu avô. Ele é goleiro. Ô, seu avô tá de saco do ar. O vento tá me atrapalhando. Olha o vento. Mas não tem nem distância pra dar vento. Sabe o que é o vento? Quando eu caí na prova, eu lembrava. Vento é o ar em movimento. Gente, vento é o ar em movimento. Nossa senhora. Pra que força? Não acredito nisso. Não acredito. Eu achei que você ia jogar uma bola em mim, cara. Eu? Vamos lá. Você é o primeiro? Câmera, câmera. Posso ir? Ah, você é o último? É, sou o último. Pode ir? Pode. Pra entrar na liderança, é isso? Errou. 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 E arco vale quanto? Vale nada. Arco não vale nada. Você acertou o arco na primeira e valeu o ganho. Eu acertei o travessão. Eu acertei o travessão. Seguinte, vamos pra última rodada daqui de perto. Parece que de perto é mais fácil, mas você fica sem muita noção de força. De força. Né? Então, possivelmente, depois vai melhorar. Mas tá 2x0 pra mim. Última sequência de perto. Ih. Ai! Pegou a travessão. Pegou a travessão. Pegou a travessão. Tem que ser justo. Desbatei, desbatei. Empatou. Dois a dois, eu e você. Fla. Não é possível. Tem dia que nada acontece. Tem dia que é noite e noite que é dia. Dois a dois. Eu tô em busca do Enzo Dois Oficial, hein? Só quem viu... Não, é só quando eu e você manda a mano. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Só faz o medo. O medo que eu... Nossa! Vai! Vai pro Flamarion 21 lá? Não vou. Então... Ah, então... Travessão! Travessão! E agora eu começo, certo? Começo, certo, Flá? Eu começo. É, põe a blusa que você já tá com 63 anos. Então você precisa pôr... Se não dá... Posso ir chutando? 63? Vai, pai. Pode ir? Pode. Nossa, nossa. 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 Pelo amor de Deus, cara. Tô triste, tô triste. De verdade. Tô triste. Eu tô muito mal hoje. Muito mal. Vai. Corridinha do Falcão. Corridinha do Falcão. Corridinha do Falcão. E... Lá dentro. Quantos, pai? 12 pra mim. 12 a 2 a 2. 2 pro Flá. 2 pro Falco. Caramba, velho. Cabeção, mais dois. Pai, faz a corridinha. Isso. Agora errou. Você ficou. Ah! Chute igual a mim. Nada. Agora empatou. Ah, é? 3 segundos. Gente, uma rodada, eu vou buscar essa. Eu preciso buscar essa, que depois vai ficar difícil. Pode ir. Pode ir. Não é possível. Corridinha do Falcão. Vai. Corridinha do Falcão não tem erro, moleque. Tchau, pai. Tchau, pai. Tô indo embora. Tem que falar a verdade. Tô difícil. Os três chutes são mais longe. O Flá Marion que pode ir buscar ele agora. Eu já tô com chute a menos. Vai, Flá. 24 a 6 a 4. O segredo é a Corridinha do Falcão, Flá. Isso. Eu falo. Eu falo. Não foi dentro? Não. Ah, tá. Agora a última sequência daqui, eu sou o terceiro. Quem começa? Eu começo, né? Eu tô muito na frente. Vai. Corridinha do Falcão. Tem que errar. Tem que errar. O vento não vai deixar. Verdade. O vento é o ar em movimento. Vai. Não, olha aí. Vai. Vai. Vai com o vento mesmo. Ai, tá bom. Tá bom. 26. 26 a 6 a 4. Foi, hein? 26 a 6 a 6. Minha chance. Minha chance de encostar. Eu tô triste com isso, viu? Minha chance de encostar. Você é o primeiro chute dessa? É. É. Essas horas que ele consegue, começa a aparecer. Não, hoje o vento me quebrou hoje. Mas o vento é igual pra todo mundo, pai. Ah, não é possível, cara. Nada. Por que que ela não foi mais pra cima? Ô, pai, venhamos e convenhamos. Que se eu acertar, acabou. Não, se você acertar, eu e o Fla só pode, não pode fazer mais nada. Então você sabe o que eu vou fazer? Eu vou acertar as duas e eu e o Fla acertar as duas. Eu vou de letra. Então vai. Porque eu tô ousado. Então vai. Tô ousado. 26. Será que eu acerto de letra? Eu tô sentindo que eu vou acertar. Então vai. Hoje o dia é seu. Hoje o dia é seu. Só faltou a direção. Meu Deus. Se você pega a direção, você acertar. Caraca, velho. Só parei. Acabou, né? Pai, por favor, acerta só pra ter uma emoção final. Eu vou de letra. Quero ver. Ai, pique. Trave e gol. O quê? O quê? Dois e o gol, doze. Não, não. Doze? Trave e gol. Trave. Trave. É impossível a bola ter na trava entrar. Trave e gol. Não, mas só vale o gol. Só vale o gol. Tem que ser justo. Então vai, Fla. Foi muito boa a participação do Fla. Flazão. Bota a luva. Já acabou. Não, eu vou te dar um boi. Se você fizer de letra, você empata comigo. Eu dei um boi. Como é que é? De novo. De novo, mais outro boi. Ele inventou uma regra que me ajudou. Se você fizer de letra, valeu doze. E você empata comigo. Então tá. Porque eu tô com 28 e você tá com 16. Isso. Se você fizer de letra, você empata comigo. Se eu fizer de letra. Se você fizer de letra, você empata comigo. De leira. Ah, fez. Ai, meu Deus do céu. Trave. Trave. Temos um vencedor de novo. De novo. De novo? De novo. Será que temos uma hegemonia no canal e o canal está mudando de novo e para Enzo 12. Não é isso? Ou será que o canal de... O Instagram de Falcão está... Ô pai, calma aí. O que? O Instagram. Não é Enzo 12 oficial lá? Quando for nós dois. O Flá estava junto e me atrapalhou, Flá. Será que é isso mesmo? É o seguinte. O Flá atrapalhou. Encerra vocês dois que eu fazia. Então tá bom. Vamos encerrar, Flá. Vamos encerrar, se ele tá triste. Rapaziada, mais um vídeo do canal. Mais um vídeo do canal. Já deixa o like, comenta aí. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. É nóis. Tchau, tchau, tchau.